Estudar casamento é sempre desafiador, porque a gente está falando de seres humanos, ó, chegou, maravilha, seres humanos que, pecadores e imperfeitos, mas cumprindo também, atendendo ao chamado do Senhor, eles olham para a palavra e querem servir ao Senhor conforme a palavra orienta, mas nós precisamos voltar no começo da palavra para entender o contexto no qual o casamento acontece, de onde ele nasce, aonde nós estamos, para a gente saber exatamente como agir. Então eu convido os irmãos para abrir no primeiro texto da palavra do Senhor, Gênesis capítulo primeiro, dali a gente começa a nossa jornada. Enquanto os irmãos abrem, eu vou tentar fazer uma configuração aqui para fazer o uso dessa tela. Obrigado. 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 Perfeito. Começamos. Então vamos lá. Gênesis capítulo primeiro. Eu quero ler com os irmãos o verso 26. Gênesis capítulo 1, eu vou ler os versos 26 até o 31. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Aqui uma distinção, quando fala assim, criou Deus, pois o homem, aqui é o genérico, é a humanidade. E depois ele distingue, então, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então aqui a gente tem a gênese, o começo da criação e o começo do casamento. O casamento, portanto, ele precede a queda. Eu recentemente tive o privilégio de, aqui na igreja, conversar sobre os papéis dentro do lar e eu falava exatamente a respeito disso, o casamento, ele precede a queda. No Éden, Deus já fez homem e mulher para estarem juntos casados. Cordão de três dobras, o homem, a mulher e Deus estão ali presentes já no Éden. Então, a não ser que a gente estude como era no Éden, a gente não vai conseguir viver corretamente agora. E aí, nesse texto, então, a gente tem o ponto de partida. Aqui em Gênesis 1, 26 e 27, a gente vai ter que Deus faz o homem, Deus dá para ele o que a gente chama de mandato cultural, Deus não nos criou para ficar à toa, Deus não nos colocou no Éden para a gente ficar lá apenas passeando e olhando as coisas. Não, havia trabalho, mas era um trabalho prazeroso. O sentido do verbo é até Deus o colocou ali para descansar, mas não é um descanso fútil, inútil. É um descanso proveitoso. E a mulher é criada, então, colocada ao lado do homem para auxiliá-lo nesse trabalho. Mas, mais que isso, Deus cria as nossas famílias com um propósito. Eu sempre tento trazer nas aulas respostas que já foram dadas por irmãos nossos que passaram, que vieram antes de nós. E eu costumo usar os nossos símbolos de fé. Eu gosto deles. Eu uso o símbolo de fé para fazer devocional com as crianças em casa. A gente caminha no ombro de gigantes, né? Esses irmãos que se reuniram, que estudaram a palavra, que consolidaram a palavra ali por meio dos símbolos de fé. Então, lá na pergunta número 1 da Confissão de Fé de Westminster, é dito assim, qual é o fim principal do homem? E a gente aprende isso. O fim principal do homem é glorificar a si mesmo e honrar a si mesmo para sempre. Não é. O nosso fim é glorificar a Deus e honrar esse Deus e desfrutar deste Deus para sempre. Aqui é o ponto de partida para você entender o sentido da sua família. O dia que você encontrou-se com essa pessoa com quem você se casou, o fim principal deste relacionamento é glorificar a Deus. E glorificando a Deus, desfrutá-lo para sempre. Na primeira aula, o pastor falava aqui que todos nós buscamos felicidade. Meu pai fala uma frase que eu gosto muito. A felicidade, ela sempre está onde a gente coloca o nosso foco. Mas a gente geralmente não coloca esse foco onde a felicidade está. E é exatamente assim. Aqui a gente entende que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Nós devemos honrar e glorificar esse Deus. Mas às vezes a gente entra num casamento, num relacionamento, querendo a felicidade e encontrá-la usando o outro para nos alegrar. E não é isso. Desde o Éder aqui a gente entende que é buscando glorificar a Deus por meio do nosso relacionamento é que a gente vai encontrar a felicidade. Se você caminha sem conhecer esse Deus, como honrá-lo? Pergunta número dois do Catecismo. É como que Deus nos ensinou a honrá-lo? Como é que Deus nos ensinou a desfrutar dele e honrá-lo? Foi por meio da palavra dele, escrita, Antigo e Novo Testamento. É a única regra de fé que Deus nos deu. Então, se você quer ter um casamento feliz, se você quer se alegrar no seu dia a dia, chegar em casa e ter harmonia, ter paz no seu lar, e você não conhece a palavra do Senhor, como agir? Fica aqui, então, já a primeira lição. Quer ser feliz no seu casamento, querido? Bíblia aberta dentro de casa. O seu casamento precisa de ter um propósito. E o propósito não é se satisfazer no casamento. É satisfazer o Senhor. É buscar agradar o Senhor. E aí, fazendo o que Deus mandou, fazendo o que Deus ensinou, você encontra felicidade. É fazendo o que Deus te disse para fazer, e não arreda a pé, apesar da circunstância externa, a igreja ir fora, te dizer todo o contrário, você olha para a palavra e fala, eu vou buscar servir e honrar o nome do Senhor. Porque é assim que Ele diz que nós encontraremos felicidade. Pois bem, Deus, então, nos coloca no mundo, Deus nos cria. Se vocês observarem, Adão, ele é criado fora do jardim. E Deus o leva depois para o jardim. Versículo, capítulo 2, verso 16, se não me engano. Que Deus fala exatamente sobre isso. Ele cria Adão fora e leva para lá. Pois bem, Ele nos cria para refletir a sua glória, para reproduzir a sua glória, e para representar a sua glória. Três dimensões que a gente aprende nesse texto. E a primeira dimensão de refletir a sua glória é assim. Lá em Gênesis 2, 18, pega o texto aí, já está aberto, vamos olhar juntos. 2, 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. É interessante que Ele cria tudo e vai falando, é bom. Deus viu que é bom. Deus faz todas as coisas e é bom. De repente Ele fala, não é bom. Esse não é bom, não é que Deus fez algo ruim. Mas é que Deus percebe que está faltando alguma coisa. Ele criou tudo e Ele fala assim, está faltando uma coisa aqui. E Ele faz um negócio que é muito bom. Mulher. Deus vai lá e faz a mulher. O muito bom. Deus cria a mulher. E depois que Ele cria a mulher, no sexto dia Ele fala, Ele olha para tudo que Ele fez e fala, agora sim, agora está muito bom. Existe para o homem uma auxiliadora idônea e ela então, agora, completou a criação. Não estou dizendo isso, irmãos, eu estou fazendo só uma brincadeira para vocês entenderem. Que Deus não criou nada por acaso. Deus não fez o casamento por acaso. Deus tinha um propósito. E quando Ele então completa essa obra na criação, Ele diz assim, muito bom. E aí, a gente precisa, no casamento, refletir a glória do Senhor. Por meio do nosso relacionamento com a nossa esposa. Deus une o homem e uma mulher para refletir a sua própria glória no mundo. E aqui já vai uma segunda lição. Deus, o casamento, Ele reflete o relacionamento da trindade. E esse é um ponto crucial para nós. O nosso casamento, ele é sombra. Ele é um tipo para a gente poder ver como a trindade se relaciona. Como a trindade se relaciona amorosamente. Como existe lealdade. Como não existe competição. Como cada um cumpre o seu papel dentro da trindade. Da mesma forma, o casamento tem uma estrutura que deve refletir para o mundo esta instrução do Senhor. Pois bem, depois, o Senhor vai dizer que além de refletir, precisa reproduzir. E não é só no sentido de gerar filhos. Mas é no sentido de imprimir nesses filhos, passando de geração para geração, o conhecimento do Senhor. Então, lá em Gênesis 2, 18a, que a gente acabou de ler, vai dizer assim, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz uma auxiliadora. Aí, lá na frente, no capítulo 5, verso 3, quando já acontece a queda, Deus ainda mantém a orientação. Vocês devem multiplicar, vocês devem ser fecundos, para que a história do Senhor Jesus seja reproduzida. A intenção é como se fosse assim, é um universo de gente, de adoradores de Deus. Reproduzindo. Adão foi criado para ser um adorador de Deus. Adorava por meio da vida, por meio do trabalho, no mundo perfeito. Eva foi colocada ao lado de Adão, para auxiliá-lo na missão, qual seja, de adorar a Deus por meio do trabalho, por meio da lida no jardim. Antes da queda, todas essas coisas aconteciam harmoniosamente. Pois bem, trazendo isso para o nosso contexto hoje, apesar do mundo caído, apesar de nós não estarmos mais naquele mundo perfeito, continua o mandamento. Eu não vou entrar aqui nos meandros do planejamento familiar, dos métodos contraceptivos, não é o meu objetivo aqui. Mas o Senhor, de fato, dá um mandamento. E não no sentido de hierarquia, mas é o primeiro mandamento que a gente conhece na palavra. É aquele de ser de fecundos, e multiplicai-vos. O casamento, ele precisa frutificar, querido. O casamento não é um fim em si mesmo. Ele existe para a glória do Senhor. E no jardim do Éden, o Senhor nos instrui. A gente deveria multiplicar para reproduzir, para gerar gente que adora o Senhor. Às vezes a gente fala assim, a sociedade está decadente, a sociedade está difícil. Sim, é verdade. Mais do que nunca, então, nós deveríamos pensar em gerar gente, adoradores do Senhor, para que vá para o mundo como flechas, como está dito no Salmo 127. E essas flechas certeiras alcancem o alvo, qual seja, reproduzir a imagem de Cristo na sociedade. Cuidado para você não estar vivendo um casamento hedonista. Cuidado para você não estar dentro de um relacionamento cujo fim não é glorificar o Senhor. A gente não pode ignorar, eu sei que muita gente atenua a palavra, mas é um mandamento. Você deve ter, se você às vezes decide não ter filhos, respeite suas razões, mas te convido a refletir-se de fato. Elas são razões corretas diante do Senhor para que você evite primeiro a bênção que Deus diz que é bênção. E depois você evite cumprir um mandamento de reproduzir, de gerar gente que possa você ensiná-los e eles caminharem adiante como flechas nas mãos do guerreiro, como a palavra fala. Pois bem, universo de adoradores feitos à imagem e semelhança do Senhor. Além disso, a família deve estender o testemunho de Deus e o seu reino por toda a terra. Não é apenas gerar filhos e largá-los por aí. Tem muita gente que faz isso. Mas é gerar filhos para criar esses filhos na presença e no temor do Senhor. E aqui eu separei alguns textos para a gente poder entender um pouco mais o que seria isso. o foco no discipulado dos filhos. Vamos abrir lá em Efésios 6,4. Alan, você me faz a gentileza. Quem achar o texto, levanta a mão assim para a gente ter interação e como está filmando, para sair a sua voz lendo o texto bíblico no áudio. Então, por favor, Efésios 6,4. Quem achar, levanta a mão, por favor, e pode ler. Não se acanhem. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pronto. Então está aí. Criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é de qualquer jeito. A gente olha para o Éden. Já no Éden, tinha a instrução. E pós-Éden, agora o apóstolo Paulo vai dizer, crie filhos na disciplina e na admoestação. É difícil? É difícil, irmão. Tenta criar um filho sem acessar a tela. Tenta criar um filho sem acessar o YouTube. Tenta criar um filho sem consumir a cultura desse mundo. Você vai ver uma dificuldade profunda em se apartar e instruir o filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Muita coisa chega dentro do nosso lar por meio desses canais que eu falei. De repente você vê o seu filho falando alguma coisa que não era para falar, você vai atrás, chegou para uma janelinha que você mesmo permitiu que ele abrisse o seu celular. Então a gente precisa criar filhos na admoestação do Senhor. Deuteronômio 6 de 4 a 9. Quem achar, por favor, pode ler. Deuteronômio 6 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Perfeito. Então, aqui a primeira instrução. Ouve, Israel, não é um chamado qualquer. Deus está dizendo atentem para mim. Eu sou o único que merece adoração e honra. Não tem... Naquele contexto haviam outros deuses. Os povos ao redor do povo de Israel tinham outras divindades. E a gente sabe o nome de alguma delas. A gente, quando olha para os textos, até vê que o povo de Israel flertou com essas divindades. Em muitos momentos, eles foram punidos, perderam guerra e muita gente morreu porque eles abandonaram este grande Deus. Mas ele diz, ouve, Israel. Então, ele chama, olha para mim, eu sou o único Senhor. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. A palavra Senhor aí sempre estiver grafada, com letras maiúsculas, é o nome impronunciável. É o nome do Deus que a gente chama de Javé. Mas este Deus, então, é o grande Deus criador. É o mesmo Deus que aqui nos primeiros capítulos instrui o ser humano a crescer e multiplicar. A ter um casamento frutífero. E ele vai dizendo, então, você deve amar o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Para você ensinar a instruir seus filhos em casa, é amar o Senhor teu Deus. Antes de inculcar a palavra no seu filho, primeiro você precisa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, reproduzir a imagem do Senhor no mundo por meio de discipular filhos. E aí vem a palavra inculcar. Não é apenas falar com o seu filho um pouquinho, falar de papai do céu. Não é isso. É cada passo da criação do seu filho, da estrutura do seu filho, é cada um você intencionalmente olhar a palavra e falar assim, aqui eu vou falar do Senhor. Andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, a todo instante, falar do Senhor. nós vivemos um contexto onde existem divórcios, existem mães, que o pessoal agora fala mãe solo, existe esse dia eu descobri pai solo, que é a mãe que abandonou lá e deixou o filho com o pai. É difícil, irmão. Mas continua aí o mandamento. Instruir o filho a todo instante. Eu vejo as gravidinhas aqui, queridas, sentadas. Ela é a palavra desde agora. Esses dias eu vi um vídeo muito legal. O pai lia a palavra com a mãe de gestante e o filhinho lá. E aí, depois que ele se filiu nasce, o pai, quando vai ler a palavra com a mamãe, o filhinho para de chorar, porque ele reconhece a voz do papai. Acostumado a ouvir a palavra, acostumado a leitura da palavra desde pequeno, acostumado ao som da voz do papai. Talvez você esteja aqui nessa manhã e essa não seja uma prática no seu lar. Lê a palavra com a sua família. Ter devocionais é ótimo, mas ler a palavra sequencialmente com a sua família, querido, é fundamental. É desafiador. Eu nem sempre consigo. E é uma luta, porque você precisa, aí você fala, vamos fazer aqui, vamos ler a palavra. Alguém quer levantar para tomar água, o outro quer levantar, aí aparece mil coisas para fazer. mas é um desafio. Isso recai sobre nós homens. É papel do homem. A mãe pode ajudar, a mãe pode, se você, de repente, já não tem mais o marido junto de você, você começa, você faz, mas é papel dos homens. E eu falo dentro de um contexto da igreja, onde nós entendemos que um homem se casa com uma mulher e tem filhos e ele não abandona esse barco. A palavra do Senhor te colocou por cabeça do seu lar, querido, desde o Éden, para comunicar o Evangelho, para comunicar a palavra do Senhor aos seus filhos. E quando a gente ignora essa verdade, costuma dar ruim. Se você olhar aqui, vamos voltar no texto bíblico um pouquinho. Capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem para Adão, aqui não tinha criado Eva ainda, essa ordem é para Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí começa a criação de Eva. Versículo 18. A instrução dada para Adão. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver lá no 3, a gente vai chegar lá daqui a pouco para falar de algumas outras coisas, mas você vai ver que a serpente ela aborda Eva. E abordando Eva, ela distorce a palavra. Veja que Adão foi negligente. Ele deveria ter comunicado a palavra para Eva. Mas aí, não comunicando a palavra para Eva, Eva vai ser ludibriada pela serpente. Mais do que isso, ela peca. E a estrutura do texto, a gente às vezes acha que Adão estava longe quando Eva foi pecar. Mas pela estrutura do texto, não é isso. Adão estava perto, vendo Eva pecar. E mais uma vez ele se omite. E não só exorta, como também cai em pecado. homens sentados aqui nessa manhã, assumam urgentemente o papel de líder do lar. Façam papel de homem. Sejam homens. Leiam a palavra com suas esposas. Leiam a palavra sozinhos para ter condição de instruírem suas esposas. e fazer com que vocês juntos instruam os filhos na presença do Senhor. Inculcando a palavra. Querido, é corrido, é difícil, mas a gente acha tempo. Eu já contei aqui. Eu amo assistir esporte passando na TV. Eu sou capaz de ficar horas. Teve a final agora de tênis de Cincinnati, que é um torneio que tem. Foram quatro horas de jogo entre o Djokovic e o Alcaraz. quatro horas de jogo. Eu consegui assistir, irmãos. E eu não consigo ler a Bíblia com a minha filha. Salmo 78, de 1 a 8. Nem sempre, querido, é fácil. Na maioria das vezes a gente vai precisar reorganizar a agenda. A gente vai achar tempo para fazer o que precisa ser feito. Salmo 78, de 1 a 8. Vamos juntos. Salmo 78, de 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por suas vezes os referissem aos seus descendentes. Olha que interessante. Para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Como você quer ser lembrado querido? Como essa geração inconstante infiel ao Senhor ou como uma geração que cumpriu o seu papel e contou para a próxima geração e pegou o bastão que recebeu e passou adiante da verdade do evangelho instruindo os seus filhos a gente tem pedido a Deus crianças e tem vindo crianças glória a Deus que tem criança nessa igreja a gente antes orava na hora de dividir as crianças para o culto vinha 5, 6, 10 às vezes hoje vem a igreja inteira quase gente que maravilha mas essas crianças se não forem cuidadas dentro dos seus lares é tudo pecador irmão é tudo coração duro e mau nunca precisei ensinar Isabela a bater ela bate nunca precisei ensinar Isabela a morder ela morde e ela é linda ela realmente é uma criança fácil de cuidar tem criança que morde mais forte que ela bate mais forte que ela e mais vezes que ela mas ainda assim irmão o coração é duro o coração é mau eu vi essa semana um vídeo que rodou aí nas redes sociais vocês devem ter visto também do pastor Augusto Nicodemos num sermão dizendo que Deus colocou um freio no coração do ser humano e a punição de Deus para um ser humano é tirar os freios a punição para o pecado é dar mais pecado as pessoas se acham livres porque fazem o que quiserem mas elas só estão sem os freios eu e você somos tão maus quanto todos esses a gente só não faz porque Deus coloca em nós freios puxa as rédeas e fala você não vai fazer isso mas nós somos maus e se nós não tivermos essa diligência de ler a palavra de estudar a palavra de ter essa compreensão do mandato do chamado do Senhor você deve crescer você deve multiplicar você deve inculcar você deve fazer com que a próxima geração me conheça se nós não tivermos essa mentalidade o nosso coração pende para ver as quatro horas de jogo de tênis e negligenciar o teu filho fazendo qualquer coisa para lá louvado seja Deus pela vida da Leilani porque aí ela vai e completa muitas vezes o que eu deixo de fazer peço perdão ao Senhor por isso muitas vezes porque Deus me desperta para isso você foi negligente você deixou de fazer o que era para fazer o papo é reto com você macho homem líder de lar Deus botou no teu lombo a responsabilidade de comunicar para os seus filhos a verdade do evangelho reproduzir mas não é só reproduzir fazendo filhos é reproduzir adoradores do Deus o único Deus vivo e verdadeiro e por fim Deus nos coloca por fim não por fim do que eu quero abordar hoje é a finalidade de sermos representantes do reino aonde quer que nós estejamos a palavra muitas vezes que é usada é quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança essa expressão imagem e semelhança a gente pode chamar de vice-regente nós somos vice-regentes Deus criou ele é dono de todas as coisas mas esse Deus que é dono de todas as coisas como se fosse uma procuração nos entrega essa procuração e fala você vai dominar sobre a criação por isso não tem problema nenhum matar um boi e fazer um churrasco respeito quem não gosta quem acha que o boi deve viver mas Deus nos deu o controle sobre a criação muitas vezes a gente usurpa porque depois da queda a gente destruiu tudo até esse relacionamento que era para ser maravilhoso nosso com o próprio Deus está destruído foi rompido mas ainda assim permanece o domínio sobre a criação então nós como vice-regentes podemos e devemos liderar no uso da criação e aí onde nós temos um chamado não para se esconder dentro das paredes da igreja mas para ir para fora da igreja quantos aqui já assistiram a série The Chosen maravilha gente que imagem bonita que eles acharam para fazer a fotografia daquele negócio que negócio bem feito que filme que estrutura legal que enredo maravilhoso aquilo ali gente existe porque pessoas entenderam o seu chamado cultural e ao invés de olhar para a indústria de Hollywood e falar não vou me misturar com esse povo não eles se especializaram e eles se tornaram gente que conhece a cultura e sendo remidos pelo Senhor eles vão lá vice-regentes que são e atuam na cultura apontando a cultura para o lugar correto Deus te chamou para dominar Deus te chamou para exercer um mandato então o casamento a liderança a estrutura familiar ela não é um fim para ela mas ela prepara gente para que essa gente vá para o mundo e aponte para a glória de Cristo até aqui então nos papéis que a gente tem instituído sobre o casamento eu falei do homem mas a mulher criada então tem a famosa frase criada da costela porque é aqui do lado ela vem somando ajudando complementando mostrando como é a própria interação na trindade ninguém compete ninguém disputa a vez o filho não quer fazer o lugar do pai o filho não quer fazer o lugar do Espírito Santo cada um no seu lugar interagindo para que a glória seja perfeita nós então somos sombra muito menores mas o nosso relacionamento dentro do lar deve apontar como vice-regentes que somos para dominando sobre a criação apontarmos para a glória de Cristo e assim todo ser humano eu falava isso com a Helena recentemente existe um conceito que chama imago dei o que diferencia você de um cachorro o que diferencia você de um cavalo é que você foi feito a imagem e semelhança de Deus quando a gente olha lá depois do Éden quando Caim vai ter filho primeiro filho sete a expressão é Adão gerou sete e quando vai falar sobre isso fala assim que Adão gerou sete a sua imagem e semelhança isso sugere para a gente entender como que a gente é imagem e semelhança nenhum bicho moralmente espiritualmente e culturalmente se parece com o que Deus é nós somos seres morais espirituais e nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor esse conceito da imago dei é que nos dá essa consciência de olhar para um mendigo e amá-lo o mais difícil que seja ele foi feito sujo daquele jeito imundo daquele jeito mas ele foi feito imagem e semelhança do Senhor e é por isso que nós devemos sofrer também sofrer quando tribunais nossos querem permitir que a impiedade cada vez se perpetue na sociedade e afastando cada vez mais a pessoa desse chamado fazendo ela confundir esse imago dei estão dizendo agora vai poder consumir droga agora pode abortar irmãos eu vi um vídeo asqueroso essa semana repugnante nos Estados Unidos eles abriam um container lá e acharam diversos pedaços de bebês que foram retirados covardemente da barriga de suas mães foram assassinados picotados num aborto tardio aborto feito assim com sete meses é triste irmão ver quando nós perdemos essa essa percepção de que toda vida humana é a imagem e semelhança do Deus único e verdadeiro a gente abandona essa imagem por essa porcariada toda que vão falando pra gente aí fora e a gente começa às vezes a flertar com isso eu não estou fazendo aqui uma expressão política querido eu estou falando da palavra de Deus não tem como a gente coadunar com alguém que defende ou facilita esse tipo de prática regentes vice-regentes que somos como eu vou pôr no poder alguém que quer facilitar a promoção da impiedade tem um impacto direto na nossa vida querido um impacto prático somos vice-regentes você aí vice-regente você carrega a imagem de Deus como você vai se associar com alguém que defende essa podridão não procure por esse vídeo eu não consegui dormir direito no dia e eu às vezes vejo filmes de terror e não acontece nada bebês picotados dentro de um container é isso quando nós nos afastamos dessa verdade que nós fomos criados para representar como imagem de Deus o nosso casamento a nossa estrutura familiar ela caminha para um outro lado e a gente vai promovendo essa porcariada toda então agora a gente chega no casamento até então falamos da criação falamos do nosso mandato cultural falamos daquilo para o que Deus nos chamou e ele institui sim o casamento no Éden mas aqui eu gosto dessa expressão Deus fez um para o outro mas nós fomos feitos para Deus Gênesis 2 15 a 23 vamos lá quem achar por favor pode ler também Alan por gentileza Alan 2 do 15 até o 23 quem achar ler pode ler rapidinho que a gente acompanha para o cultivar e o guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só faliei uma auxiliadora que lhe seja idônea havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome deles deu nome o homem a todos os animais domésticos as aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe e disse o homem esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne chama-se-á varoa porquanto do varão foi tomada aqui então a gente tem uma estrutura eu coloquei esse texto para a gente ler e entender a estrutura da criação e chegar no verso 23 porque aqui a gente vê o Éden tudo lindo maravilhoso o homem vê a mulher que Deus cria para ele e ele faz um poema essa estrutura vocês podem ver até que o texto está estruturado em algumas edições da bíblia eles colocam na estrutura do poema é lindo o homem olha para a mulher e fala esta é carne da minha carne é osso dos meus ossos ela vai ter um nome parecido comigo ele era o varão varoa é como se eu falasse a Leilani vai se chamar Osvaldina que é meu nome Osvaldo ela vai se chamar varoa porque ela foi tomada de mim fofo Adão não é não? compara Adão depois falando a mulher que tu me deste foi quem me fez pecar nós somos covardes irmãos a gente não hesita em fritar a própria carne mas desde que essa carne esteja um pouquinho separada um poema Deus fez um para o outro ambos para Deus e aqui está tudo lindo está ótimo esse relacionamento horizontal então é estabelecido na criação a estrutura foi feita aqui então a gente deve refletir na comunhão com o nosso cônjuge refletir a glória de Deus reproduzir nos outros representar na sociedade e Mago Day a palavra auxiliadora a palavra auxílio eu não vou abrir todos os textos que já tocou o primeiro sinal eu ainda tenho mais uns 50 slides para passar com vocês aqui mas é assim a palavra auxílio ela ganhou na nossa sociedade uma conotação ridícula lembra da história do Mago Day as pessoas lá fora elas começaram a distorcer a verdade do evangelho a palavra auxiliadora ela é das mais nobres que podem ser dadas você homem é o líder do seu lar ponto a palavra do Senhor instrui assim a responsabilidade da sua casa a responsabilidade da instrução espiritual do seu lar é do homem por isso uma mulher nunca deveria cogitar um casamento misto se você é crente irmã não case não case fora do Senhor ai mas o tempo está passando e não aparece o varão do Senhor e eu preciso casar irmã confia no Senhor um casamento misto já começa muito difícil porque a liderança espiritual do seu lar é deste com quem você se casará e se ele não tem esse foco de comunicar o evangelho dentro do lar as vezes ele sendo crente já não comunica imagina ele não sendo crente não sendo do Senhor e se você eventualmente está aqui homem e não é não pertence se não tem uma decisão pessoal direta e pública pelo Senhor hoje é dia hoje é dia de falar assim eu vou servir esse Deus porque ele se mostra maravilhoso ele criou esse universo e eu quero servi-lo eu quero instruir minha família nessa verdade maravilhosa as vezes você está visitando aqui nessa manhã e essa mensagem é para você se você é crente e não cuida da sua família não cuida do seu lar também confessa o seu pecado toma uma decisão pessoal a partir de hoje estudarei a palavra dentro de casa com a minha família vou instruir meus filhos na presença do Senhor recai sobre você a liderança mas recai sobre você moça o auxílio da palavra mais nobre veja as situações na palavra do Senhor em que esse termo auxílio aparece salmo 121 versículo 1 e 2 quem achar por favor lê rapidão salmo 121 versículo 1 e 2 salmo 121 versículo 1 e 2 achei eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro auxílio no original é a mesma palavra eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro vem de quem? do Senhor o próprio Senhor se revelando na escritura usa a palavra auxílio para o que ele faz quando vai em encontro do seu povo para poder auxiliá-lo para poder socorrê-lo o meu socorro o meu auxílio vem do Senhor salmo 3320 vamos ficar no livro dos salmos salmo 3320 quem achar pode ler nossa alma espera no Senhor a espera auxílio que vem do céu você foi criada querida para auxiliar mas não como algo diminuído não como algo que vai impor sobre você uma escravidão se isso acontece é uma disfunção seu marido precisa ser tratado e você precisa abrir a boca e falar para a gente poder atuar muitas vezes né pastor chega para a gente mas chega sem que as pessoas falem chega no tom de fofoca nós precisamos ouvir a igreja está aqui queridos nós liderança da igreja estamos aqui Deus nos deu pelo poder do Espírito Santo Deus nos constituiu liderança sobre a igreja para a gente poder sim conversar tratar pastorear a igreja do Senhor mas precisa chegar a gente precisa ouvir se você vive um casamento disfuncional se você vive uma dificuldade dentro da sua casa chega até nós o auxílio a submissão ela não faz de você uma escrava dentro do seu lar falei isso aqui no dia que pregava nós não temos compromisso nenhum com a covardia irmão nós não temos compromisso nenhum com o crime um homem violento isso aí é a polícia que trata procura a liderança da igreja se você tem alguma dificuldade no seu casamento existem homens que estão instituídos pelo Senhor para socorrer você mas você também não pode querer tomar o lugar do seu maridão a liderança é dele como para você auxiliadora idônea cheia do Espírito Santo conhecedora da palavra se portar dentro do seu lar sem competir sem querer tomar a frente das coisas que ele precisa tomar mas estando sempre pronta para amparar para auxiliar o seu marido auxiliar em que querida qual é o fim principal do homem e consequentemente do seu casamento glorificar a Deus como você querida tem ajudado o seu marido a glorificar a Deus no dia a dia você é lamoriosa você é daquelas que reclama de tudo se o dia está quente reclama se o ar condicionado está frio reclama se o marido ganha bem mas precisa trabalhar muito reclama se o marido ganha pouco porque ele resolve ficar um pouco mais em casa reclama você é uma murmuradora querida é difícil eu sei você talvez tem das tarefas mais duras as mulheres que o filho procura mais a mãe porque desde pequena ele está nela então ele vai procurar mais a mãe o coraçãozinho que ele conhece é o seu mais do que o meu mais do que o do pai então eu sei que criar uma criança é difícil eu imagino o quanto deve ser ruim eu vejo dona Leilani amamentando Eduardo a cada duas horas tem cinco meses querido que a minha esposa não dorme direito se eu somar as outras gestações então por algum tempo não dorme eu tenho certeza que isso acontece com todas vocês mamães não dorme direito o sorriso banguela é bonitinho mas dormir é bom é preciso descansar eu entendo isso e as vezes a dificuldade da maternidade a dificuldade da vida dos dias do sobe e desce de hormônios tudo isso vai fazendo com que a gente vai criando aquela aura de reclamar e Deus nos convida a não sermos murmuradores dentro do casamento Deus fez de você uma auxiliadora Deus não fez de você uma murmuradora serve para você também bonito você reclama de tudo dentro da sua casa você chega lá aparece então que é um coronel dentro do lar cheguei no meu lar quem é o rei do seu lar tem homem que confessa com a boca que o rei do lar dele é o senhor Jesus Cristo mas na prática ele quer ser um rei ali dentro e Deus não te chamou para isso o modelo então eu estou usando aqui desde o início falei do modelo da trindade e o modelo da trindade que se revelou a nós se materializou a nós e mostrou como servir é o próprio senhor Jesus Cristo a sua liderança não é uma liderança de um coronel a sua liderança é de um servo um servo sofredor que abrindo mão da sua glória que abrindo mão dos seus predicados que abrindo mão do seu direito caminha para a morte morte de cruz maldito todo aquele que é pendurado no madeiro no madeiro ele cheio de glória e poder e honra abre mão de tudo isso ele o homem perfeito e santo abre mão de tudo isso e vai até a cruz e morre mas você em casa se comporta como a quarta pessoa da trindade não é assim o senhor nos convida então para andarmos conforme ele instruiu lá no éden por isso falar sobre casamento faz todo sentido olhando para o que aconteceu antes da queda e assim então a gente entende que Deus nos chamou para liderar o lar Deus chamou você irmã para auxiliar o seu marido na liderança desse lar ambos para a glória de Deus a palavra auxílio que fique marcada na sua mente ela não tem uma conotação negativa ela é uma conotação positiva o próprio Deus usa essa palavra a respeito dele quando ele vem em socorro do seu povo quando ele vem auxiliar o seu povo tudo bem que isso fique marcado então falei da estrutura de poesia que Adão usa e aí Deus homem e mulher e um propósito a Santíssima Trindade é a referência para que nós tenhamos essa interação dentro do nosso casamento vou andar aqui porque já não tocou o segundo sinal mas já era para ter tocado pois bem essa figura é uma figura clássica para falar sobre a Trindade como é a Trindade olha só todos são Deus portanto você e a sua esposa são criados em imagem e semelhança de Deus falando de um espelho menor né o pai é Deus o filho é Deus o Espírito Santo é Deus são três pessoas em um só eles são iguais é um só Deus mas cada pessoa da Trindade é igual tem papéis distintos mas eles são iguais em poder iguais em glória e eles merecem todo louvor glória e adoração mas o pai não é o filho o filho não usurpa o lugar do Espírito da mesma forma que o Espírito também não compete com o pai cada um no seu lugar cumprindo o seu propósito eu não vou entrar nos meandros da Trindade porque não é o foco aqui mas eu só quero citar isto para você entender que a sua interação com a sua esposa deve apontar para essa interação aqui ela não é maior nem menor que você você não é maior nem menor que ela mas vocês tem papéis diferentes na instrução do lar esse papel essa sinergia vai contribuir para refletir a glória do nosso Deus vai contribuir para que nós possamos reproduzir na sociedade a glória desse Deus e vai contribuir para que nós sejamos representantes desse Deus aonde quer que estejamos lindo o comportamento no Éden mas aí aconteceu um negócio aí no meio do caminho e a gente bem sabe Gênesis 3 verso 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher olha que interessante a cumplicidade deles para se esconder de Deus parece que aqui Adão exerceu alguma liderança e falou esconde aí Deus está vindo a gente está pelado mostra não isso para Deus a inocência foi tirada tudo se destruiu e a gente passa a ter então toda essa estrutura de rebeldia e a gente vai ver um pouquinho antes aqui no diálogo quando versículo primeiro do verso 3 o diálogo da serpente ela ignora a liderança a serpente não procura o líder quem era o líder Adão a serpente não vai falar com ele a serpente já subverte a ordem das coisas e ele já vai e fala assim não querida você tem autoridade também você pode tomar suas próprias decisões sabe aquela árvore lá Deus falou que você não poderia comer de nenhum fruto não foi? Deus falou que você não pode nem chegar perto e ele foi deturpando a palavra do Senhor e aí ele coloca dúvida coloca dúvida na cabeça de Eva Eva vai lá então e peca e não só peca como convida Adão para pecar também e assim por conta da omissão a gente vai entendendo como é que Satanás age dentro do lar famílias fortes são dificilmente uma sociedade formada por famílias fortes no Senhor dificilmente irmão é destruída quer mudar o mundo mexe na família não é à toa que todo movimento revolucionário atacou a família família pai um homem casado com uma mulher hoje a gente precisa definir bem um pai casado com uma mulher que tem os seus filhos e esses diante do Senhor essa estrutura que chamam de patriarcado opressor essa estrutura ela é sempre atacada porque essa estrutura é o planejamento de Deus para a sociedade essa estrutura e aí quando Satanás ataca a gente vai ver a omissão do líder a conversa mole de Eva que poderia não ter conversado poderia ter falado não vou trocar ideia com você fala com meu marido lá se ele quiser eu não vou trocar essa ideia esse papo não é pra mim ele é o líder se vai comer ou não dessa árvore aí deixa que ele decida e ele sabendo da palavra obediente fala não não vou comer disso aí não mas é interessante o foco porque ele poderia comer de toda a árvore daquele jardim tudo só daquela que não e aí o foco onde você coloca o foco as coisas expandem né então o foco é colocado nesse não ah você não pode poxa mas pode todo o resto e não é assim que a gente faz o nosso casamento Deus te deu a sua esposa linda mas você quer olhar pra fora Deus deu esse homem maravilhoso pra você e eu nem tanto não sei mais Deus deu um homem maravilhoso pra você mas não te serve Deus instituiu a intimidade conjugal pra vocês mas aí você quer trazer pornografia pra dentro do casamento Deus permitiu que você tivesse a delícia da intimidade conjugal e a gente já se deparou com gente gente crente querendo que fosse mais de dois na intimidade conjugal o não o foco no não que tal querido fazer como está escrito no hino que a gente tanto canta aqui quantas bênçãos quantas bênçãos no seu casamento diz e quantas são recebidas da divina mão e você vai ver quantos quantos sims Deus tem dado pra você e pra sua família pro seu casamento mas às vezes a gente tende a pôr o foco no não e pôr o foco nesse não leva pra outro assunto que é a volúpia então a serpente né satanás ali vai falando de um jeito assim macio falando da beleza do fruto da delícia do fruto do que aconteceria se ela pecasse você vai saber você vai ter conhecimento você vai ter você vai ficar igual a Deus olha só e aí aquilo vai seduzindo o coração de Eva e aí cai em pecado irmão isso acontece com você também Eva tava no mundo perfeito e caiu você já tá no mundo caído dá conversa mole pra ninguém não irmão dá conversa mole pra ninguém irmão sabe aquela colega de trabalho lá que vem com aquela conversa mole não caia na volúpia de imaginar como seria de pensar isso é cilada irmão tá escrito aqui o foco no único não de Deus levou o homem a se rebelar contra o Senhor e agora então nós estamos rebeldes e totalmente depravados se você tem alguma dúvida de que você é totalmente depravado leia leia a história humana você vai ver judeu morrendo em câmara de gás você vai ver bomba atômica caindo pra matar gente você vai ver todo tipo de pecado o ser humano é hábil tenta estudar depois pra ver as máquinas de tortura que o ser humano já teve engenhosidade pra fazer irmão é de surpreender eu nem sabia disso tem uma roda que os caras colocam pregos ao contrário aí amarra a pessoa aí eles vão virando aquela roda devagar pra que o peso da pessoa quando a roda chegar na parte mais alta ele se afunde ali e morra uma tortura chinesa é botar o cara amarrado no chão com um bambu que cresce rápido e o bambu vai crescendo e vai vazando o corpo do cara o ser humano é mau o ser humano quando abandona o conceito de imagem de Deus ele se torna de fato totalmente rebelde e totalmente depravado e agora nós precisamos da graça de Deus caminhando então pro final as estratégias do maligno foram dúvida negação e jurando desejo assim ele leva pra pegar mas tem as consequências do pecado vergonha uma religiosidade uma tentativa de se reconectar com Deus por métodos próprios vamos fazer uma cinta de figueira cobrir nossa nudez pra gente voltar e ficar bem com o Senhor religiosidade querido não é assim nós precisamos da religião da religiosidade não nós precisamos do evangelho aí Deus fala assim não querido isso aí não serve não vai ter sacrifício vai ter morte pra que couro seja produzido pra fazer uma roupa que cubra você isso tudo prefigurando pra um outro sacrifício maior que viria ali na frente seu pecado não pode ser tratado por você mesmo depois veio o medo veio o conflito mas por fim e aqui eu quero encerrar com você veio o triunfo porque Deus sendo muito amoroso sendo muito misericordioso criou a gente estragou tudo mas aí lá mesmo em Gênesis ele aponta pra solução do problema vamos lá Gênesis 3 verso 14 e 15 disse o Senhor a mulher que é isso que fizeste respondeu a mulher a serpente todo mundo põe na culpa no outro a serpente me enganou e eu comi então o Senhor disse a serpente visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais e o és entre todos os animais selváticos também rastejarás sobre o teu ventre comerás pó todos os dias da sua vida versículo 15 olha a estrutura desse versículo eu porei inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este o descendente vai ferir a cabeça da serpente não é que vai pisar a cabeça da cobra ele vai ferir a serpente materializada ali que era Satanás então aqui mesmo já é anunciado alguém que seria capaz de ferir a cabeça da serpente e o coração fica na cabeça da serpente destruindo a cabeça da serpente significa de fato matar a serpente e tu lhe ferirás o calcanhar Cristo foi ferido na cruz mas ele não permaneceu ali e esse é o triunfo e essa é a chave para o casamento e essa é a chave para a gente viver bem na nossa família é recebendo Cristo no nosso coração é sendo lavado no sangue do cordeiro agora a gente é reabilitado a viver como era no Éden sem Cristo todos os mandamentos quebrados sem Cristo só vivendo a podridão do mundo só vivendo a tristeza e o sofrimento mas em Cristo temos o triunfo que Jesus Cristo seja levantado bem alto por meio da tua vida querido dentro da sua casa você quer ter uma vida feliz com sua esposa estude a obra de Cristo você quer ser feliz educando seus filhos veja como Cristo nos instruiu e nos lavou e nos ensinou a viver nesse mundo Cristo é o Deus encarnado a gente não precisa de mais nada a gente precisa da imagem de Cristo o problema é que a gente não conhece esse Cristo a gente fica anos sentados nos bancos da igreja a gente ouve a história mas a gente mesmo não vai lá beber e aprender deste Cristo e ele fala aprendei de mim porque eu sou manso e humilde vem vem até mim porque eu tenho palavras de vida eterna vem até mim porque eu posso matar a sua sede vem até mim eu posso resolver esse seu casamento arruinado nós aqui nunca nos defrontamos com alguém com problema no casamento que falou assim eu estava lendo a Bíblia eu estava orando os meus joelhos está vendo pastor a minha calça rasgada não é estilo é que gastou orando nós nunca pegamos alguém assim com problema no casamento é o contrário quando falta quando falta adoração quando falta culto em casa quando falta culto na vida como o pastor falou aqui na pregação aí começam os problemas que tal mudar tem uma história eu termino com ela tem uma história que fala assim que duas mulheres estavam conversando elas eram mulheres de pastor e uma falando assim para a outra remendando costurando ali a calça meu marido está pensando em abandonar o ministério porque é muito difícil ele tem tido muitas frustrações e eu eu não sei nem como agir com ele porque ele vai abandonar o ministério a outra falou assim é querida ela era mais velha já acompanhava o marido há mais tempo ela falou assim é querida o meu marido já passou por isso nós já passamos por isso lá em casa mas minha filha persevere na oração persevere na leitura da palavra porque essa situação vai mudar a senhora mais velha estava remendando os joelhos da calça a mais nova estava remendando os bolsos traseiros saia da cadeira se ajoelha diante do senhor que a sua vida o seu casamento vai ser transformado que o senhor te abençoe que você tenha um bom domingo e que a cruz de Cristo seja assim referência em tudo que você fizer assim você vai conseguir liderar o seu lar da mesma forma você vai auxiliar o teu esposo nessa liderança conforme a palavra do senhor vai ser uma caminhada bonita e feliz Deus nos abençoe vamos orar pai tua palavra foi exposta aqui e nós sabemos que é muito desafiador viver conforme o senhor orienta porque nós estamos nós somos manchados ó Deus pelo vício do pecado mas nós precisamos do senhor pai o senhor diz que deixaria o consolador o espírito santo e ele aplica a obra de Cristo no nosso coração nós precisamos do teu santo espírito ó pai nos quebrantando nos humilhando nos convergindo ó Deus pra tua palavra pra que o nosso lar seja um lar harmonioso pra que os papéis que o senhor instituiu pro lar de um marido líder de uma esposa auxiliadora pra que isso seja cumprido ó pai livra-nos de casamentos doentes ó Deus onde o marido não lidera a esposa quer tomar a liderança e vira uma competição ó Deus ó pai vem ajustando a nossa igreja as famílias da nossa igreja pra que as coisas se assentem e que nós possamos refletir a tua glória por meio do nosso lar ó Deus por meio da nossa vida aplica a tua palavra no nosso coração não deixa a gente embora daqui e decidindo onde vai almoçar ou decidindo os afazeres da semana a gente se esqueça da necessidade pai de primeiro primeiro buscarmos alimento no senhor no nome de Jesus eu oro amém Deus abençoe amém 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 Obrigado.